Fala galera, eu sou o Tadeu Dudu Maia e a dica dessa semana é trabalhar um arpejo de mão direita. O arpejo vai ser bem simples galera, vou sempre trabalhar A-M-I, 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 A-M-I. Quando eu chegar até a sexta corda, eu vou descer P-I-M, 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 P-I-M. Bem simples na mão direita. Na mão esquerda, eu vou ficar bem simples também, vou sempre trabalhar de um em uma casa. Primeira casa é dedo 1, segunda casa é dedo 2 na corda de cima, terceira casa é dedo 3 na terceira corda. Tá bom? Vai ser esse formato aqui. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aplicar o arpejo. A ideia desse estudo é deixar a mão bem fechadinha, pra você ter menor ângulo de ataque, tá bom? Pra ficar tudo sempre pertinho. Espero que vocês tenham aproveitado e que essa aula tenha sido útil pra vocês. Até a próxima semana galera. Até mais.